galera do youtube que acompanha o canal bem vindos a mais um vídeo no vídeo de hoje mais um sobre bonsai eu postei um vídeo ontem desse aqui que é um pitecolobium tortum ou pitecos mostrando a poda que eu fiz nele e deixei dois galhos o objetivo desses galhos e do vídeo de hoje então é falar sobre o galho de sacrifício como vocês podem ver aqui eu tenho esse primeiro galho ele está um galho bem fino ele não acompanhou o crescimento dos outros né os outros já estavam mais gordinhos mais e chonchudos e esse que não acompanhou e eu quero que esse galho aqui aqui ó chegue pelo menos no porte dos outros então o que que eu faço eu não podo ele eu deixo ele como um galho de sacrifício o objetivo é o que enquanto esses aqui estão podados eles vão demorar ainda uns dias para emitir brotação esse daqui que não foi cortado e tá com brotação nova aqui ó ele vai continuar crescendo ele não vai interromper o crescimento dele porque não foi cortado como os outros então logo logo mais um mês mais ou menos anos talvez até antes disso ele já está aqui na espessura que eu quero que é comparado com esses outros aqui de trás então isso é um lugar de sacrifício aí depois eu corto ele né e ele vai estar na mesma espessura esse outro aqui que eu também deixei tá com brotação também é a mesma coisa porque que eu deixei porque eu quero que ele engrosse mais que tá mais fino e eu quero que ele seja o primeiro galho aqui do meu bonsai né então eu deixei ele e tá crescendo tá se desenvolvendo e ele vai engrossar mais do que os outros também e aí depois quando eu achar que tiver na na espessura que eu quiser né que eu achar que está bom então eu dou um corte nele ainda não sei a altura depois eu vou ver dou um corte nele e ele vai acompanhar o crescimento dos outros esses daqui também é posso considerá-los como um galho de sacrifício porque eles estão crescendo para engordar eu cortei dois ontem que já estavam mais desenvolvidos e este e este não na verdade quatro é três esses três aqui os outros eu não cortei para deixá-los como galho de sacrifício e cortá-los depois quando estiver na espessura já desejado teve um aqui que desenvolveu menos porque ele tá aqui meio de baixo e a planta jogou energia para esse outro que tava antes os primeiros esse daqui também já desenvolveu um pouco mais mas eu quero que ele engorde um pouco mais então quando você faz uma intervenção é nas pontas se por acaso sair um galho antes esse galho vai engordar mais do que os outros o objetivo dele é a planta principalmente naqueles galhos mais retos então é a planta vai crescer mais naquela região como vocês podem ver aqui os galhos mais retos são os que crescem mais esse que tava de um lado aqui já cresceu um pouco menos do que os outros e foi podado na mesma época beleza então só para explicar para vocês o que são galhos de sacrifício pode ser um pode ser dois pode ser a planta toda que você deixe ela crescer e depois você corta ela é o tal de poda para crescer poda para crescer né é para ramificar então corta e cresce corta e cresce ele vai engrossando vai engordando e se você deixar ele crescer é digamos que fosse um pivô aqui uma aqui uma um galho apical ele ia crescer 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 ajuda também a engrossar o tronco o tronco engorda mais se ele tiver um galho que vai crescendo enquanto que os outros estão podados se você poda todos ele já vai dificultar um pouquinho vai demorar um pouquinho mais para engrossar o tronco se você deixar um ele vai engrossar naquela região então se você deixar um apical aqui um ápice ele vai crescer mais e vai engordar mais o tronco tá ok então o que eu queria falar hoje é sobre o galho de sacrifício aqui no bonsai de piteco na verdade é apenas uma muda jovem né isso aqui para ser bonsai ainda vai pelo menos 10 15 anos mas como eu disse no outro vídeo não tenho pressas beleza estou aprendendo com a planta desenvolvimento dela a tortura né como já o próprio nome diz pitecolope um torto ele entorta bem legal esse ainda não tem nada de torto mas dá para você perceber só pelas pelos galinhas que ele joga uma geminha para um lado ou para o outro então ele vai entortando como se fosse um zig zag aí depois ele já junta um pouco já dá uma endireitada mas ele começa a entortar o próprio tronco os próprios galhos dá uma tortura bem show mesmo tanto que é um dos melhores das melhores árvores para se trabalhar no bonsai do nosso país aqui e considerado uma planta de ouro em outros países ok então um grande abraço aí quem gostou do vídeozinho deixe seu joinha se inscreva no canal deixa os comentários aí tem a playlist lá sobre bonsai tudo o que eu tenho aqui não só de bonsai é de sobre árvores sobre germinação sobre poda é alporquia muda feita por estaca é enxerto tá lá nessa playlist ok então um abraço e bom final de semana e até o próximo vídeo e aí e aí Obrigado.